Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Ablau Farmacêutica, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23. A receita subiu 5,7% de 366.695 para 387.474, um crescimento de 20.779. Lucro Bruto reduziu 25,8%, lucro operacional caiu 65,2%, EBITDA reduziu 56,7%, EBITDA recorrente reduziu 52,5% e o lucro caiu 70,7% de 94,368 para 27,674, uma redução de 66,693. Margem Bruta caiu 13,16 pontos percentuais de 44,14% para 30,98%. Margem operacional reduziu 20,79 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 19,3pp, margem EBITDA recorrente reduziu 18pp e a margem líquida caiu 18,59 pontos percentuais de 25,73% para 7,14%. Então vemos desafios aqui, apesar do ganho da receita, estamos vendo aí aumento de custos, aumento de despesas também, hein? Vamos ver aqui 3T23 para o 4T23. A receita subiu 6,8% de 362.648 para 387.474, um ganho de 24.826. Lucro Bruto subiu 7,9%, lucro operacional caiu 74%, EBITDA reduziu 68,3%, EBITDA recorrente subiu 16,3% e o lucro caiu 72,2% de 99,396 para 27,674, uma redução de 71,721. Margem Bruta subiu um pouquinho 0,31 ponto percentual de 30,67% para 30,98%. Margem operacional caiu 31,81 pp, margem EBITDA reduziu 31,8 pp, margem EBITDA recorrente subiu 1,2 pp e a margem líquida recuou 20,27 pontos percentuais de 27,41% para 7,14%. Então aqui também estamos vendo aí desafios. Vamos ver os 12 meses então, 2022 para 2023. A receita caiu 2,4% de 1,406.000 para 1,372.000, uma queda de 34.276. Lucro Bruto reduziu 26,6%, lucro operacional caiu 27,1%, EBITDA recuou 22,5%, EBITDA recorrente caiu 45,7% e o lucro recuou 31,1% de 362.755 para 249.808, uma queda de 112.946, margem bruta caiu 11,76 pontos percentuais de 47,47% para 35,72%. Margem operacional recuou 8,14 pp, margem EBITDA caiu 6,95 pp, margem EBITDA recorrente recuou 14,96 pp e a margem líquida caiu 7,58 pontos percentuais de 25,78% para 18,2%. Então aqui também muitas variações negativas, vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$1,39. Valor da ação utilizado para os cálculos R$11,93 e o PL está abaixo de 10, um PL bom, ok? 8,57, então o PL aí entre 5 e 10, abaixo de 5 com a empresa com excelentes resultados, melhor ainda, né? Porém aí são poucas, né? Mas aí um PL de 5 a 10 está ok aqui, a ação não está cara com base no PL, só que para subir o valor da ação, né? E manter o PL saudável aqui, o lucro precisa subir, a receita precisa subir, né? Então tem que haver uma retomada aí. PSR 1,56, PSR ok aí. Então sempre usar o PSR em conjunto com outros indicadores, né? PVP 1,07, valor patrimonial por ação R$11,16. A ação está bem próxima aí do valor patrimonial por ação, ó. PVP 1,07, estamos pagando 6,9% a mais. Estamos pagando R$11,93 por uma ação que vale R$11,16, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então não está cara com base no PVP. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,5%. Um retorno interessante aí, melhor estaria acima de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$1,974.000 para R$2,001. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$2,140.000. Dividendo nos últimos 12 meses R$3,5%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre R$1.523.000. A alavancagem está baixa aqui, 0,4% pelo EBITDA últimos 12 meses, sendo dívida líquida R$163.000. Com EBITDA últimos 12 meses de R$368.000. Pelo EBITDA recorrente está em 0,6%, sendo dívida líquida R$163.000. Com EBITDA recorrente últimos 12 meses de R$258.000. E pelo patrimônio líquido está abaixo também, 8,1%, sendo dívida líquida R$163.000. Com patrimônio líquido de R$2.000.000. Vamos ver aqui a DRE resumida. 2022 para 2023 a receita caiu 2,4% de R$1.406.000 para R$1.372.000. Uma queda de R$34.276.000. Os custos aumentaram 19,4%. Então aqui é um ponto de muita atenção. Queda de receita, aumento de custos, né? Passaram de menos R$739.000 para menos R$882.379.000. Um aumento de menos R$143.348.000. Com isso, o lucro bruto fechou com uma queda aqui de 26,6%, passando de R$667.878.000 para R$490.252.000. Uma queda de R$177.625.000. Olho nos custos. Despesas, vendas gerais, administrativas também subiram aqui. R$25,9% de menos R$213.848.000 para menos R$269.281.000. Um aumento de menos R$55.433.000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos. Uma variação aqui de menos R$9.427.000. Um aumento aí. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de Outras despesas aqui de menos R$1.834.000 para outras receitas de R$117.745.000, variação de R$119.579.000. Com isso tudo aí, o lucro operacional caiu 27,1% de R$452.190 para R$329.443.000. Uma queda de R$122.747.000. Resultado financeiro líquido, apesar de positivo aqui, reduziu 70%. Passou de R$16.370.000 de receitas financeiras para R$4.790.000. Uma queda de R$11.580.000. Resultado antes dos tributos caiu 28,7%. Passando de R$468.560.000 para R$334.233.000. Uma queda de R$134.327.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechou aqui R$2.022.000 com lucro de R$360.492.000 para R$247.491.000. Uma queda de 31,3% ou menos R$113.000. E atribuída aos sócios de R$362.755.000 para R$249.808.000. Uma queda de 31,1% ou menos R$112.946.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$15,50. Com base na cotação R$11.97, uma queda de R$3,53 ou menos R$22,8%. Um ano antes elas valiam R$27,77. Com base na cotação R$11.97, uma queda de R$15,80 ou menos R$56,9%. Elas começaram em 2023 valendo R$26,03. Fecharam o ano valendo R$16,41. Uma queda de R$9,62 ou menos 37%. Então aqui elas acumulam uma queda de 57%. Vamos ver aqui os números. A receita caiu 2,4%. O lucro bruto caiu 26,6%. O lucro operacional caiu 27,1%. Resultado antes dos tributos, menos 28,7%. E o lucro, menos 31% aqui, ok? Comprado novamente, queda de menos 56,9 ou menos 57% aqui. Arredondando de um ano para cá. Então as ações estão bem mais desvalorizadas em relação aos números observados aqui. Vamos ver o gráfico aqui então. Vamos lá para o comecinho em 2023. Mas antes, vemos aqui que desde a estreia na bolsa aqui, né? Tem um longo caminho a percorrer. Lá nos R$40,00, R$42,00. Alta aqui, ó. Máxima R$53,00 ali. Batendo R$54,00. Então possui quase R$55,00 ali, né? Então tem um longo caminho pela frente aí para recuperar isso tudo aí, hein? Vamos por aqui. Por dias, recuperar de forma sustentável, né? Com pele saudável. Sempre olho nos indicadores também. Não somente nos lucros aí ou receita. Olho nos indicadores. Vamos lá aqui, ó. Comecinho 2023, ó. Dia 2 de janeiro, R$26,00. R$0,03. Subiu um pouquinho aqui. Janeiro, fevereiro. Passou a corrigir aqui a partir do mês 3, né? Então ela não conseguiu surfar aí o bom humor do mercado antecipando a queda da Selic. Ela não conseguiu pegar a onda e também não pegou o ralê de final de ano, né? Vamos ver aí os números. A passagem aqui do 4T22 para um T23. A receita caiu 29,6% de R$366.695 para R$258.200 mil. E o lucro de R$94.368 para R$51.950. A queda de 44,9%. A margem passou de 25,7% para 20,1%. Sempre olho nas margens. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 41,1% e o lucro subiu 36,3%. Receita passou para R$364.308 e o lucro subiu para R$70.788, margem 19,4%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu um pouquinho, menos 0,5%, porém o lucro subiu 40,4%. Receita passou para R$362.648 e o lucro para R$99.396, margem 27,4%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 20,5% de R$622.509 para R$750.122. E o lucro subiu 3,5% de R$122.738 para R$127.000. Margem passou de 19,7% para R$16,9%. Então, apesar daquela margem aqui, estamos vendo aí que a receita subiu 20,5% e o lucro subiu 3,5% aqui. Muito bom. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$728.328 para R$750.122. E o lucro caiu de R$188.894 para R$127.070. A margem passou de 25,9% para R$16,9%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$678.581 para R$622.509. E o lucro caiu de R$173.861 para R$122.738. Margem de 25,6% para R$19,7%. Olha aqui nas margens. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. 2021, 2022, 2023. Vamos aqui em 2020. Estava com receita de R$1.181.000, passou para R$1.366.000. O crescimento de 15,6% e o lucro subiu 27,9% de R$254.330. para R$325.222, margem de 21,5% para R$23,8%. E aqui 2021 para 2022, a receita subiu 3% e o lucro subiu 11,5%. Receita subiu para R$1.406.000 e o lucro subiu para R$362.755, margem 25,8%. E aqui em 2023 não foi um ano muito bom, né? Vimos aí queda de receita, queda de lucro, queda de margem. Então, para que as ações voltem a subir aí e possivelmente recuperar, né? Lá na estreia da bolsa, de forma sustentável, saudável, este gráfico aqui, esta curva aqui precisa melhorar, né? Está curvando aqui para baixo. Então tem que voltar a subir aqui, tanto a receita quanto o lucro. Indicadores bons aí, principalmente o PL, porém, precisa aí manter a receita e precisa também manter e aumentar os lucros. Vimos aí um certo progresso aqui, observando por semestre, se está mais interessante aqui. 2S23 foi mais interessante, porém, vimos aí outros desafios também, né? Parte de custos, despesas, tudo precisa ser monitorado. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.